Meus queridões do sétimo ano, tudo bem com vocês? Conversando com ela, a diva de vocês, professora Maria Beatriz, professora de História, tivemos a ideia de matar as saudades dessas duas matérias co-irmãs, História e Artes, e eu sei que vocês vão falar de arte africana, de cultura africana, então aqui na parte de arte vamos falar um pouquinho de arte africana? Vamos ver a arte desse povo tão importante para a formação do nosso povo brasileiro e vamos estudar a arte como uma forma de resistência, como uma forma de você continuar a história de um povo que é tão interessante, tão bacana e que está tão presente no nosso dia a dia e às vezes a gente nem se toca, né? Então vamos lá. Para a gente, aqui eu coloquei um mapa da África para vocês, para vocês entenderem, né, primeiro que a África é um continente, tá, galera? E que nesse continente viviam lá, quando a gente pensar lá, quando fomos descobertos, 1500 e por aí, a gente tem que pensar que nesse continente não tinha essa configuração que conhecemos hoje, dividida em países, né, na África Branca, na África Subsaariana, ainda não estava dividido dessa forma, mas viviam povos com seus próprios idiomas, sua própria forma de se organizar culturalmente, suas músicas, suas danças, e foram esses povos que vieram, né, que foram trazidos pelos portugueses para, infelizmente, ser escravos aqui no Brasil, tá? E, vamos ver, ó, o que eles trouxeram para a gente? Bom, quais foram os grupos étnicos que vieram aqui para o Brasil? Você teve de duas regiões, principalmente, os Bantos, que viviam na região de Moçambique, Congo, Angola, desafio, depois tu vai voltar lá no mapa e procurar essas regiões, certo? E sudaneses, que viviam na Nigéria, Guiné, Costa do Ouro, região costo-oeste do continente africano. Você também vai lá procurar no mapa. Bom, esses grupos étnicos possuíam, né, diferenças culturais, religiosas, linguísticas e até mesmo características físicas, de fisionomia, tá? Aqui, estamos mostrando para vocês, né, estou mostrando para vocês um dos primeiros símbolos de resistência, que foram as bonecas abaiomis. Daqui a pouco, quando eu terminar essa videoaula, nós vamos aprender a fazer uma boneca abaiomis. Daqui a pouco, tá, pessoal? E essas bonecas eram feitas com retalhos dos tecidos das mães, porque o que acontecia, gente? Na viagem no navio negreiro aqui para o Brasil, né, os nobres viajavam de primeira classe. As pessoas que seriam escravizadas, elas faziam essa viagem de aproximadamente seis meses, oito ou um ano, nos forões, né, do navio, na parte de baixo do navio, amontoados, né? Não tinha aquela coisa assim, cada um sentadinho no seu espaço, vendo o mar, não. Infelizmente, não foi assim. E quando chegassem aqui nos portos brasileiros, muitas famílias seriam separadas, muitos filhos seriam separados de suas mães. Então, uma das maneiras deles, desses filhos, sempre lembarem da sua história, da sua família, da sua mãe, foram essas bonecas que elas faziam ainda nos navios, arrancando pedaços de suas roupas, tá? E essas bonecas precisavam ser pequenininhas para caber na palminha da mão deles e eles esconderem, né, nos seus cabelinhos. Para quê? Para sempre ter a sua história, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua família por perto. E quando algumas histórias contam, né, que com o fim da escravidão, né, o primeiro daquelas leis que foram tendo, né, liberto da lei do ventre livre, do sexo genário e tal, muitos foram procurar as suas mães com essa bonequinha na mão para poder, pelo tecido da roupa, né, eles tinham a esperança de encontrar suas mães. As bonecas abaiomis, hoje em dia, elas podem ser feitas de vários tamanhos, você encontra... Para vários ornamentos aqui, por exemplo, eu estou mostrando em forma de chaveiro para vocês. Eu tenho algumas que eu coloco como bolinha na minha árvore de Natal, que minha árvore de Natal é bem brasileira, né, já começo pegando a palmeira da minha mãe, não a árvore de Natal tradicional. Bom, teve um tempo, um artista muito importante que veio com... Quando a família real veio aqui para o Brasil, eles trouxeram alguns artistas de um movimento que eles chamaram de Missão Francesa, que esses artistas precisavam ensinar a arte neoclássica que estava acontecendo na Europa para os artistas brasileiros. Um dos integrantes dessa equipe chamada Missão Francesa foi o pintor francês Jean-Baptiste Debret. E o Debret foi um cara muito importante na nossa história, foi um pintor muito importante. Por quê? Porque ele registrou, através da pintura, como se estabeleciam as relações entre os negros, entre os escravizados e os brancos, aqueles, né, os senhores. E também ele documentou todo o processo, né, de aculturação, né, o processo em que o português foi cada vez mais impondo a sua cultura para os negros e para os indígenas também. Então, aqui nesse quadro, nessa pintura, nós vemos uma cena de um jantar. Quem está sentado à mesa jantando? Quem está ao redor da mesa? Então, quem está sentado à mesa jantando são os portugueses, né, os donos da mão de obra, os donos da economia, os donos, quem comandava politicamente esse país. E quem está servindo? Os negros, né? Tem aqui uma que está abanando, porque o calor no Rio de Janeiro sempre foi insuportável, né? Então, ela está aqui abanando para que eles possam ter um bom jantar. O outro ali servindo, né, o outro ali de... Como se fosse o guardião desse almoço. E outros negros, embaixo, ali perto da mesa, na parte inferior da mesa, recebendo as migalhas que lhes eram dadas. Então, Debré, em suas pinturas, ele registra como se estabeleciam essas relações entre esses dois grupos, certo? Os portugueses e os negros. Outra pintura de Debré, outra tela de Debré, onde ele vai retratar o início do carnaval no Rio de Janeiro. Aqui a gente está vendo uma prática muito comum, né, no século XIX, que se chamava entrudo. Entrudo era uma prática de carnaval que era até um pouquinho violenta, porque eles jogavam farinha, ovo, esguichavam água nas pessoas e machucavam. Era um tipo de brincadeira que machucavam. Mas o importante aqui é você perceber o início dessa história. Então, você está vendo o que é o carnaval de rua, você está vendo os mascarados, né, as pessoas usando máscaras. Que, na verdade, a gente até conversou, se não me engano, no início do ano, nas nossas aulas presenciais, que o carnaval foi uma festa europeia que os portugueses que trouxeram para a gente. Ela ganhou, né, o ziriguidum. Ela ganhou a parte boa da história a partir do momento em que essa cultura portuguesa chega aqui no nosso país e ganha elementos da cultura negra, como o caso da música, da cultura indígena, que aqui no nosso Rio de Janeiro a gente não percebe tanto. Mas se a gente for para o norte do Brasil, por exemplo, curtir o carnaval no norte do Brasil, vamos perceber essa presença nas fantasias, nos ritmos, no tipo de dança, certo? E o nosso samba, ele também foi registrado por Heitor dos Prazeres, que foi um dos compositores muito importantes. Ele era parceirão de Noel Rosa, fez músicas com Cartola, foi um dos primeiros a organizar esse desfile das escolas de samba, que nessa época nem se chamava escolas de samba ainda, né? Eram grupos que se organizavam e que desfilavam ali na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. E tivemos também um outro pintor chamado Di Cavalcante, que foi muito importante para a história, para a nossa história negra aqui no nosso país, porque ele foi registrar quem? Ele foi registrar os trabalhadores, os pescadores, as mulheres que trabalhavam na rua, ele foi registrar o samba, o início desse samba, como é que é esse samba no dia a dia das camadas mais pobres da população, certo? E uma coisa muito bonita aqui do Heitor dos Prazeres que ele falava, que é o seguinte, todas as imagens do Heitor dos Prazeres, elas vão estar olhando para cima, né? Porque ele falava que o samba era uma música de alegria, o samba era algo de bom. Então ele queria fazer os seus personagens olhando para cima, porque era o momento em que eles estavam dançando, e dançar é você agradecer, certo? E uma coisa interessante é que o Heitor dos Prazeres, ele foi um pintor autodidata, ou seja, ele aprendeu sozinho o ofício da pintura, e ele também era músico, aprendeu sozinho. Já Di Cavalcante já é um artista acadêmico, ou seja, ele frequentou uma academia de belas artes para poder aprender o ofício da pintura. E todos os dois registram as nossas histórias, né? O início dessa cultura do samba, como começou, Heitor dos Prazeres, falar muito do samba de quintal, ele pinta muitos músicos, como é que eram esses primeiros malandros, como ele, o que eles tocavam, como é que eram essas rodas de samba, feitas entre os quintais das favelas daqui da cidade do Rio de Janeiro. E Di Cavalcante vai falar também desse samba, vai falar dessas pessoas na parte urbana das cidades. Bom, aqui o samba, ele nasce aqui no Brasil, mistura de músicas, de ritmos, de danças africanas com músicas, ritmos, danças portuguesas. A própria estrutura portuguesa que os portugueses trouxeram para cá, o Carnivale, que era esse carnaval com as máscaras, festas com muita música, com muita comida, com muita bebida. E aqui você tem quatro momentos muito importantes dessa história de resistência. A história de resistência por quê? Porque é uma história que não se apagou com o tempo. Ela resiste, ela está aqui no meio de nós, viva, intensa, se transformando como toda e qualquer cultura se transforma, com contato com as novas gerações, com os novos elementos. Então aqui, o nosso querido Heitor dos Prazeres. Do lado, a primeira escola de samba oficial do Rio de Janeiro, que foi a Estácio de Sá, que hoje em dia está no grupo de acesso. Não sei se vocês já repararam nas bandeiras das escolas de samba, que tem essas letrinhas. G, R, E, S. Grêmio Recreativo Escola de Samba. Geralmente, o símbolo dessas escolas ou é uma coroa ou é um animal. No caso da Estácio de Sá, o leão mostra força, mostra garra, mostra coragem. O leão é o rei dos animais africanos, então esse povo é guerreiro, esse povo luta, esse povo briga por aquilo que é seu. Tia Ciata, maravilhosa, responsável pelas primeiras reuniões entre sambistas que aconteciam na casa dela, os primeiros saraus, onde músicos brancos, músicos negros, de várias tendências musicais, se reuniam para poder falar de música, para poder aprender o diferente, para poder estudar, para poder falar poesia, para poder fazer música. E a casa dela, a gente pode falar que foi um dos primeiros centros culturais da cidade do Rio de Janeiro, porque ela reunia todas essas pessoas na sua casa para poder, essas pessoas, falar de música, falar de cultura, falar de samba e falar de vida também, porque quando você está fazendo samba, se a gente pega as batinhas antigas, os primeiros sambas criados, nós vamos ver que eles falavam de amor, eles falavam da situação da sociedade daquela época, eles falavam de política também, certo? E aqui nós temos o casal mais fofes da história do samba, que é Cartola e Dona Zica. Cartola, inclusive, foi, e Dona Zica também, com um dos fundadores da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Então, a primeira escola de samba do Rio de Janeiro foi a Estação de Sá. Logo depois, vieram a Mangueira, Hortela, linda e maravilhosa, e Salgueiro. Depois, as outras escolas. Nós falamos das bonecas abaiomis, nós falamos do samba, e uma outra cultura de resistência que nós temos é a capoeira. Assim como o samba, a capoeira nasce aqui no Brasil, ela nasce nas senzalas brasileiras, que era uma maneira que os escravos tinham de treinar luta, sem dar na pinta que estava treinando luta. Então, era uma luta misturada com dança. E muitos desses passos que eles colocam na capoeira, eles remetem, né? Eles pegam de danças, de lutas que eles já faziam. E a capoeira, quem joga a capoeira aqui na turma, já sabe que você tem os movimentos muito baixinhos, né? E geralmente é movimento de defesa e movimento de ataque. Por quê? Porque eram os dois movimentos que você treina na luta. Ou você ataca ou você se defende, tá? Debrê, mais uma vez, registra o início dessa capoeira, né? Que a partir do momento em que eles vão ganhando a sua forria e tal, as práticas de capoeira começam a ficar mais intensas e ao mesmo tempo que é proibida. Tinha uma lei nessa época que proibia o batuque, né? Se você fosse pego batucando numa caixinha de fósforo e tal, você podia ser preso. E de capoeira também, que era considerado crime de arruaça, tá? E aqui eu peguei pra vocês um trechinho de uma música de capoeira cantada pelo grupo Capoeira do Rio, é, Capoeira Brasil, tá? E a música é assim, deixa eu ver se eu lembro. Tava na beira do mar, quando o curiós chegou Tava na beira do mar, quando o curiós chegou Com pandeira e atabaque, berimbau e agogô Com pandeira e atabaque, berimbau e agogô Vai rolar, vai rolar, capoeira na beira do mar Vai rolar, vai rolar Capoeira na beira do mar Vai rolar, vai rolar Vai até o sol raiar Vai rolar, vai rolar Vai até o sol raiar Vai rolar, vai rolar Capoeira de Angola e também regional Então vocês estão percebendo como é que é o ritmo? É uma música repetitiva Por quê? Porque todo mundo canta junto Uma prática em roda Por quê? Na roda, na circunferência Ninguém é melhor que ninguém Porque todo mundo tem o mesmo campo de visão de centro E é um tipo de luta barra dança Que você vai chamando um para desafiar E a capoeira Ela começa também Muito ligada Às suas devoções Ela começa muito ligada Os orixás africanos Certo? Então, por exemplo Quando você começa na roda de capoeira E você é desafiado Você vai Primeiro você toma benção berimbau Para poder jogar Era como se você tomasse benção Os orixás Que você acredita Que eles acreditavam Para poder começar aquela prática De jogar a capoeira Eu fiquei desafinada Eu fiquei desafinada, né, gente? Se fosse em sala de aula Eu vivia acordos Eu ia fazer melhor Mas tudo bem Vocês me perdoam Vocês me amam, né? Então tá Outra dança Muito importante Que foi uma dança Que influenciou No surgimento Do nosso samba Foi o jongo Certo? E o jongo Também É uma dança Onde você Dança, né? Em roda Você tá em roda E você desafia O jogador E você tá dançando, né? Eu acho que eu lembro de uma Assim Fizei na pedra A pedra balanciou Derramação Do povo Cativeiro Se acabou Fizei Fizei na pedra A pedra balanciou E você vai gingando E dançando Com a pessoa Que você chamou Pro desafio Tá? E no momento do jongo Você dá uma Ombigada Na pessoa, né? Vai um bigo com bigo Tá dançando E vai um bigo com bigo Bate Depois Volta Tá? Mais uma vez Nosso amiguinho Debrê Registrando Essa importante cultura Bom Aqui a musiquinha Que eu cantei pra vocês, né? Aqui Dona Maria do jongo Uma das pessoas Mais importantes Da história Do jongo Hoje Porque durante muito tempo O jongo Ficou esquecido E aqui no Rio de Janeiro Ali na Serrinha Em Madureira Onde morava Tia Maria Eles começaram A revitalizar Esse jongo Revitalizar como? As pessoas mais novas Começaram a procurar Saber com as mais velhas O que era Essa dança Como eram as músicas Como é que era dançada Quais eram os instrumentos Que eram tocados Eu lembro que eu falei pra vocês Há um tempo atrás De uma das aulas A gente falou sobre o maracatu E eu falei pra vocês De Chico Sainz Que foi um jovem Responsável Por resgatar A cultura do maracatu Em Recife Só que ele misturava Maracatu com batida eletrônica E aqui no Rio de Janeiro Nós tivemos Esse revival Do jongo Esse resgate Essa busca Pelas músicas do jongo Pela prática do jongo Na dança Pela religiosidade Do jongo Como é que ele era dançado Quais eram as histórias Contadas nas músicas Novas músicas Pra jongo Quem é jongueiro Brinca Que vai rodar a saia E agora com a pandemia Eu não sei como é que está Mas antes da pandemia Geralmente o pessoal Se encontrava Na casa do jongo Que fica lá na Serrinha Madureira Pra poder rodar a saia E aqui nessa música A gente observa O fim da escravatura Então pisei na pedra A pedra balanceou Levanta meu povo Cativeiro Se acabou E aqui Um outro trecho Falando de uma outra De uma outra situação Que é mamar Que é mamar Boi preto Bezerro Que é mamar E aqui A gente está vendo Tia Maria ali Essa senhorinha linda De roupinha verde Com seus tambores E o jongo Ele é muito democrático Porque ele aceita Todo mundo Então aceita Crianças Idosos Jovens Homens Mulheres Todo mundo pode dançar Vamos lá Trabalho Para vocês fazerem É o seguinte Vocês vão fazer Uma boneca Baiomi Vai tirar uma foto E vai mandar A professora de arte Que é a pessoa aqui Que vos fala Vamos aprender então A fazer uma boneca Baiomi agora Vamos lá Amores Para vocês fazerem A boneca Baiomi Primeira coisa Que vocês tem que ter Uma tesoura De preferência Que corte tecido Tá Isso aqui corta papel Tecidos Vocês vão pegar Mais ou menos Um tecido Desse tamanho aqui Dependendo do tamanho Da Baiomi Que vocês vão querer fazer Tá Dois tecidos pretos Tá Desse tamanho aqui Assim mais ou menos E retalhos coloridos Certo Então a Baiomi Ela é uma boneca negra E a palavra Baiomi Quer dizer Trazendo felicidade Trazendo alegria Então aqui Você vai fazer A cabeça Da boneca Baiomi Como você vai fazer A cabeça Você vai pegar Vai dar um nó Aqui Chegar pertinho Aqui do canto Da cabeça De joelho Chegar perto Tá Então aqui Estão vendo Essa aqui é a cabeça Da sua boneca Baiomi E aqui Eu vou transformar Em duas pernas Tá Como Eu vou pegar E vou cortá-la Aqui no meio Corto mais ou menos Até aqui Tá Isso Eu vou dar um nozinho Em cada extremidade Pra poder Formar O meu pezinho Da minha bonequinha Baiomi Aqui 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 Pronto Então o corpinho Da minha boneca Baiomi Ficou assim Deixa eu apertinho Pra vocês verem Cabeça Tá Capaça Cabele E As perninhas O que que está faltando? Braços Vamos colocar braços Então você vai pegar Esse outro retalho De tecido Vai amarrar Tá Logo um pouquinho Abaixo da cabeça Fazer o corpinho Um pouco pequeno Com relação a ela Ela vai ficar com Bracinhos Mais curtos Do que O Relação às perninhas Aí aqui O que que eu vou fazer? Eu também Vou dar um nozinho Nas extremidades Pra poder Criar as minhas Mãozinhas Certo? Vamos ver Criei As mãozinhas Da minha bonequinha Então ficou assim A cabeça Tá Com o cabelo As mãozinhas E as minhas Terninhas Agora eu vou botar Uma roupa Bem bonita Na minha boneca Baiomi Como eu quero Ela é muito empoderada Eu vou colocar Esse Esse tecido aqui Que é um tecido dourado Vai ser a roupa da minha boneca Aí gente Eu posso inventar Eu posso colocar vários tecidos Posso fazer sobreposição de tecidos Eu posso pegar É Renda Posso colocar junto Aí É a criatividade Que vai Aqui ó Eu cortei Vou cortar aqui ao meio Pra passar a cabeça Tá E Vou Colocar aqui a roupinha nela Tá Vai ficar desse jeito aqui Tá pessoal Deixa eu ver Esse aqui botando na mesa Dá pra vocês enxergarem melhor Tá Vou cortar aqui um pouquinho Dos perninhos dela Ficou muito confidinha E aí essa roupa vai ficar muito curtinha Peraí Eu tenho que fazer uma Uma pequena cirurgia nela aqui Rapidinho Vou abrir um pouco mais O esperminho aqui Né Vou fazer aqui um nozinho Aqui Outra porrinha dela Esse pedinho Né 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 Pronto Então tá aqui A minha bonequina Divido aqui O tamanho do pé dela Certo? Tá aqui Olha A cabeça Com o cabelo Os bracinhos E os perninhos Agora Eu vou pegar a roupa Que eu fiz E Colocar Tá Ficar Assim Tá aqui os bracinhos Eu vou pegar Um outro pedaço De tecido Aqui eu trouxe uma fita Vou cortar essa fita aqui Fazer como se fosse um cinto Pra minha bonequina Tá? Aqui pra vocês verem Eu vou voltar aqui pra mesa Porque vai ficar mais fácil Eu poder conseguir Botar esse cinto nela Tá? Tá? Estou aqui Fiz um cinto Da minha bonequina Baileiro Deixa eu só botar esse cinto Aqui direito Eu não gostei dele Deixa eu botar aqui Pronto Dei um nozinho aqui na frente Tá? Aqui A minha bonequina Certo? Vou pegar os cabelos dela Vou Cortar Aqui essa partezinha de cima Do nó que eu dei Pra dar mais movimento A parte da cabeleira Que eu tenho Tá? Aqui Olha Então ela vai ficar Ficando movimento E eu posso incrementar A minha boneca Porque Eu vou Pegar isso aqui Que eu separei Esse saco de batata Que eu separei Que eu vou fazer um furbante Pra ela Com esse saco de batata Que eu separei Um furbante bem bonito Pra ela Que o furbante Inclusive Era uma roupa Muito Um acessório Melhor dizendo Muito utilizado Pelas mulheres Africanas As baianas Por exemplo Que nós conhecemos Elas usam furbante Deixa eu só dar mais um nozinho Aqui Que o nozinho Tá saindo E aqui Eu acabei de ter uma ideia Que eu vou pegar Esse outro pedacinho Que sobrou Pra fazer Como se fosse Um chale Pra fazer Como se fosse Um chale Desse o outro pedacinho Aqui E clica E colocar Como aqui Pra vocês verem Não sei se vocês estão conseguindo ver Aqui é a minha bonequinha Baianice Tá aqui a cabeça Dela O furbante As mãozinhas Tá E os pedacinhos Deixa eu ver Se tem Essa conseguida Pra aqui Pra vocês conseguirem Ver Como Ela ficou Eita Tá Desenquadramada Aqui então A nossa bonequinha A baianice Espero que ela traga Muita felicidade Pra vocês Enquanto vocês Estiverem Confeccionando Que vocês Conheçam A nossa história De luta De resistência De tristeza E sofrimento Também Do povo negro E Que cada vez mais Vocês tenham Curiosidade Em aprender mais Sobre aquilo que nos pertence Tá bom? Beijo pra vocês Qualquer coisa Closete E chat Do tênis Tá? Tchau 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 Tchau